amigo Marinho. Então, quero saber, qual foi o momento mais emocionante aí que você já passou individualmente no AVI e pela equipe TRS? Valeu, forte abraço. É isso aí, rapaz, eu consegui, mas não consegui virar aqui, mas deu pra ouvir a pergunta do grande, besta e jaulada de Niterói, o Carlos Tadeu. Gostou aí, Timbor? Gostei. E aí, Marinho, qual foi? Cara, na minha longa carreira no AVI, a minha primeira RL, né, o meu primeiro campeonato foi a Axis e agora a RL, da Axis, não sei se vocês lembram da minha história na Axis, mas eu só me lasquei na Axis, foi pifo, assim, nada deu certo, mas beleza, aí vim pra RL. E o momento mais marcante, assim, pra mim, acho que foi a minha primeira entrevista, o primeiro pódio que eu peguei, que foi nessa RL, que foi naquela pista de São Croá, com aquele carro híbrido, era Porsche, não? Era Toyota. Toyota. Toyota híbrido, que eu vim ali, cara, com condição de galgar o pódio, e aí eu rodei, cara, faltando duas voltas, eu falei, puta, eu não acredito, cara, o Vibe falou 50 milhões de vezes pra eu não fazer, pra eu tomar cuidado quando eu estiver mais pro final. Cara, fiquei assim, falei, puta, vamos embora, cara, perdi, né, perdi o terceiro lugar. Aí, na penúltima volta, o grande amigo aí, o Apex, ele me manda, vai, brum, e roda o P3, cai no meu colo, lindamente, eu só trouxe a nave mãe ali de volta pra casa, porra, foi até, foi uma brincadeira engraçada, porque eu tava tão animado, tão empolgado, que eu falei tudo na entrevista, né, Diego? O Diego que tava transmitindo, eu... Igualzinho o podcast. E, pô, a gente desempenha esse tempo falado, parei mais, cara, acho que foi o momento mais bacana, que eu, até hoje, assim, que...